Capítulo 5 um segundo depois de tudo vamos explicar só vamos explicar o jeito que isso se eu ta curto eu não bloqueio eu não bloqueio o que não vem em mim Você está com um forte fortinho, que não vem em mim? Eu não estou forteando ele. Se o forte vem em mim, o movimento é o mesmo. Eu vou querer plantar entre ele. Peguei longe, cruzei para mim, derrubei. Os movimentos são os mesmos. Agora, posso trabalhar. Só para explicar o que tanto faz, o movimento faz. Esse aqui, ou esse aqui. Se ela está curta, eu não bloqueio, porque não está vindo em mim. Eu não bloqueio, porque não vem em mim. Você está com um forte fortinho, porque não vem em mim? Eu não estou bloqueando ele. Se o forte vem em mim, o movimento é o mesmo. Eu vou querer plantar entre ele. Peguei longe, cruzei para mim, derrubei. Os movimentos são os mesmos. Agora, posso trabalhar.